Ei mano DJ, mano DJ, arrocha Tentado na praça, ali no banquinho, trobei a novinha, tocando o bondinho Peguei o telefone, foi bem rapidinho, que eu encostei Parei, pensei, logo perguntei, novinha, posso te chamar no chat? O único problema é que eu não quero amizade Solicita sacanagem, te cutuco de verdade Adiciono na minha lista dos contatos da maldade Então toma, toma, toma Dale, 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 então toma, toma, toma Dale, 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 então toma, toma, toma Dale, 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 então toma, toma, toma Tentado na praça, ali no banquinho, trobei a novinha, tocando o bondinho Peguei o telefone, foi bem rapidinho, que eu encostei Parei, pensei, logo perguntei, novinha, posso te chamar no chat? O único problema é que eu não quero amizade Solicita sacanagem, te cutuco de verdade Adiciono na minha lista dos contatos da maldade Então toma, toma, toma Dale, 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 então toma, toma, toma Dale, 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 então toma, toma, toma Dale, 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 então toma, toma, toma O que é isso?